Pro barracão! Essa foi fácil! Oh pai, caixa d'água, caixa d'erradora Oh pai, menina, tô te olhando Você é linda demais Vai, muito calma Eu tô falando desse jeito Eu sei que me saquei Menina, tô te olhando Você é linda demais Tem uma galera aqui Vamos! Gira o pedaço Você tá com as costas Vai, 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 vai Você tá na caixa d'erradora Inimigo à vista Bora amassar geral Todo mundo atento Vamos pro local marcado Corre pra zona segura Socorro! Socorro! Parem eles! Cuidado com o sniper! Cuidado com as costas! Disparem-se!